Jornal da ONU. Olha aí, ontem ocorreu a posse da nova diretoria da Associação Comercial de Piuí. A empresária Cláudia Faria, da da Mercearia Marcopan e da RF Buffet, foi empossada presidente da Associação Comercial de Piuí para o triênio dois mil e dezenove, dois mil e vinte e um. O evento ocorreu no salão do Estalo Hotel e contou com associados, autoridades e convidados. Ao Jornal da Onda, a nova presidente destacou a importância da união entre os associados e também dos diversos parceiros. Ela disse que está com muitas ideias e quer aumentar o quadro de associado. Ora, a minha expectativa é aumentar em primeiro lugar o quadro de associados da Associação e a gente tá com vários projetos, igual foi dito na hora a respeito da, né, de trazer mais o turismo. Acho que a gente tem que investir nessa área porque a nossa região é uma das regiões mais bonitas, então a gente tem que buscar isso sim. A gente vai buscar mais parceria e estamos aí com vários projetos pra apresentar. A gente quer começar aí com força total. O turismo é muito importante, gera emprego, ou na parte de hotel, supermercado, então assim é uma área que a gente tem que investir muito esse ano e a associação vai buscar isso. A mídia vai entrar muito esse ano, vou contar muito com a parceira de vocês, pra mostrar o que que a associação tem, sabe? Eu acho que falta isso, eu acho que o pessoal às vezes não associa, não sabe o que que a associação oferece e ela oferece muitas coisas, palestras, cursos, então a gente vai buscar isso, tá mostrando o que é a Associação Comercial Empresarial de Piuí. Nós ouvimos também a vice-presidente eleita, né, que tomou posse ontem a Inilda Moraes, que é da proprietária da Nativa Perfumaria e segundo ela, o intuito da nova diretoria é de fazer uma entidade forte. É, como eu bem falei lá, eu sou nova aqui no comércio de Piuí, mas já tem, já tive muitas experiências em comércio nas regiões e eu quero buscar, mas a gente, juntamente com a presidente, a Cláudia, a gente vai buscar mais sócios pra CE, porque a união é que faz a força e é o que a gente tá procurando e também, inclusive, procurar a parceria com outras associações pra ver onde que a gente tá acertando, continuar acertando e ver outras maneiras de agariar mais associados e transformar mais eh associação como um dos centros de associados mais fortes do centro-oeste mineiro. Nós conversamos com o gerente regional do Cicrede, cooperativa de crédito que está se instalando em Piuí, o Felipe Paz, destacou, ele destacou a importância do associativismo e da parceria com a associação comercial de Piuí. Eu não tenho dúvidas que essa união de pessoas da associação, assim como no cooperativismo, a união de pessoas é que faz com que a gente consiga ter ganhos em escala, né? Então eu não tenho dúvidas que a associação traz muitos benefícios pras empresas, né? Não deixem de se associar porque é com a associação que vão conseguir trazer alguns recursos, novidades, assim como ouvimos alguns depoimentos, né? Que o empresário conseguiu evoluir muito na sua empresa a partir que se associou. E o Cicrede não é diferente, é uma cooperativa, uma união de pessoas, onde é a primeira instituição cooperativa do Brasil com mais de cento e treze anos, quase quatro milhões de associados aí no Brasil e nós estamos chegando aqui pra comunidade e seremos parceiros da associação comercial de Piuí, com certeza. Conversamos também com o prefeito Deco, ele ressaltou a importância da entidade e parabenizou a nova diretoria. A parceria que a a gente tem com a associação comercial, né? Com a Federa Minas, né? E, enfim, eh, o resultado disso, eh, eh, é um agradecimento do nosso município e principalmente do nosso comércio e de indústria, né? O nosso comércio aqui em Piuí é muito ativo, né? Necessita realmente, né? De um aprendizado constante e a associação comercial, dentro das suas propriedades, tem proporcionado isso aos, aos comerciantes, né? E, enfim, nós temos várias parcerias também com, com, com associação, né? Com relação a, a, a vários, a vários projetos, né? Várias situações, por exemplo, no Natal, né? Uma grande parceria da associação comercial e outros eventos mais. Eu citei Natal que é o, o, o mais recente que nós fizemos junto, né? Mas, eh, eu quero, eh, parabenizar, né? A, a, a diretoria que ora deixa o cargo, né? Que é o Zé Antônio e toda a sua equipe pelos trabalhos, né? Feito aí durante quase sete anos, frente a, a associação comercial e parabenizar mais ainda, né? A Cláudia e toda a sua diretoria, né? Que assumiu agora até dois mil e vinte e um, a gente tem certeza que a Cláudia e toda a sua equipe vai desenvolver um trabalho, né? De excelência frente a associação comercial. É isso que nós desejamos e estamos aí parceiro, parceiro da associação comercial. Jornal da Onda.